O uísque royal salu, garrafa de porcelana Gasta 20, 30 mil, todo final de semana Do alto do camarote, chovia nota de 100 Eu portava equipamento, que nem a polícia tem Segurança máxima do lado, arsenal muito pesado E o bloco mais afiado Exército fadado de lacoste, ponta a ponta na favela Que desafiou a morte, para vencer a miséria E aí, no meu tanque de guerra envelopado Dava pra ficar suave, porque além de ser blindado Ele ainda era uma nave A fuga da maior operação policial A cara todo dia estampada no jornal É dentro do presídio federal que nós reflete Para, analisa e às vezes reconhece Não existe nada que traz a liberdade E nem tortura mais cruel do que a saudade Lá atrás das grades não tem recuperação Só o alimento, o ódio que nós tem no coração Bem, amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem-bala, o dia de perseguido Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado, amém Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem-bala, o dia de perseguido Porém, mas com o sistema desabatendo o gatilho Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Eu sei que eu botei pra F Não foi nada pessoal Foi assim que eu consegui a patente de general Com uma vida luxuosa No cenário da pobreza E lá pelo meu setor Já passou várias princesas Acima de nós só Deus E abaixo só o chão Pois apenas do olhar Nós conhece a intenção Posso até me arrepender Mas me rebaixar jamais Quem conhece a violência Sabe dar valor a mais Essa é uma história Baseada em fatos reais Que acontece A nossa vida é assim A vida do carioca é assim Totalmente bandida Pena o refrão, moleque Amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem-bala, o dia de perseguido Porém, mas com o sistema desabatendo o gatilho Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem-bala, o dia de perseguido Porém, mas com o sistema desabatendo o gatilho Eu não tô desamparado, porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Essa é mais uma Vida Bandida, parte 2 Amém 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 Amém